Salve rapaziada, beleza? Vídeo rápido aqui mostrando como conseguir a skin do Tik Tok Que na verdade já era a skin do Yowin, beleza? E agora é possível você conseguir a skin Usando o Tik Tok americano, tá bom? É liberado pela própria Parianimals, tá? A antiga versão era o Tik Tok do Yowin, tá? Que é o Tik Tok chinês E agora você consegue pegar ele na versão americana Qual que é o problema disso? E a vantagem? A vantagem é que a gente consegue pegar a skin agora E a desvantagem é que a gente tem que baixar um APK Que também é tranquilo, a gente já usou esse APK outra vez, tá? Pra pegar outra skin É só você voltar aí no canal e pesquisar o Tik Tok global Que você vai ver que funcionou Pode ver aqui que a logo do outro Tik Tok é diferente, tá? É o do Yowin E agora é a versão global Em teoria, tá? Porque só tá liberado pra americano Sendo a versão americana O que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse link aqui pra vocês Vocês vão baixar esse APK do Tik Tok americano No celular de vocês Eu não testei na web E eu acho que não funciona na web Mas se você é hackzinho da vida E quer testar na web Você faça por sua conta Eu vou mostrar o método que deu certo comigo Então... Façam isso aí Baixem no celular de vocês Na sequência Vocês vão... Baixou? Logou com a sua conta, tá? Crie uma contazinha Se você não tem uma conta no Tik Tok Crie aí rapidinho E faça login, tá? E aí... Vocês vão assistir A live desse cara Como... Como do Baggins Creio que é assim que pronuncia Na web Já não mostra o que deveria mostrar no aplicativo Tá? Já tô mostrando pra vocês Não mostra Tinha que aparecer um simbolozinho do drop É... E o que vocês vão fazer? Pode ver que a galera tá comentando Lion Dance Nemo Vocês vão ter que comentar três vezes isso nessa live No aplicativo, rapaziada Beleza? Então... Vocês vão digitar três vezes Lion Dance Nemo E... Ele vai liberar a skin pra você Tem um tempo, tá? De um pro outro Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou pedir desculpa Porque eu acho que Na hora que eu entrar aqui na live Ele vai entrar com som, tá? Que eu vou extremar meu celular Então... Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, tá? Eu acho que não dá pra mutar a live Vamos lá Essa aqui é a live do cara Quer dizer... Mentira Primeiro vocês vão aqui na barra de pesquisa Quando vocês entrarem com a conta de vocês E pesquisa como Que é o nome da live Vocês vão chegar nessa tela Clica aqui no como Baggins Beleza Ele vai estar fazendo live Não sei Eu fui sucesso com essa ponte Eu vou ver Eu vou ver Que você já entrou com som Eu acho que não dá pra tirar o som da live Mas vamos seguir aqui rapidinho See ya Tá vendo o simbolozinho aqui em cima O Tiki Tok Eu vou tentar te ajudar Onde você pegou essa skin? Quem é esse? Esse cara? Esse cara tem o simbolo E depois de clicar Você tem que clicar aqui, ó E enviar o comentário Esse cara O Nemo O Nemo Beleza Oh, eles tem um... Espera, não importa Esse é um cachorro, não é? Rapaziada Eu já tinha feito uma vez Essa é a minha segunda Na terceira vez Ele já libera pra você pegar a skin Você tem que esperar esse tempo Que tá aqui embaixo Max, tem que ir para o follow Como você está? Fazendo isso Você consegue resgatar a skin Então clicou lá em cima Mandou uma vez Espera 5 minutinhos Manda de novo Espera 5 minutinhos Manda de novo Você consegue a skin Eu já peguei minha skin A skin já tá na conta Caramba, tem uns negócios estranhos No Tiki Tok, né? Enfim, rapaziada Meu Deus, deixa eu sair dessa tela Eu não gosto desse app Enfim Fez isso É só ativar a skin lá na sua conta E tá feito, tá bom? Qualquer problema Cola aqui no Discord, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês Tá com algum problema na conta? Ah, não consegui criar Não sei Não cheguei no momento O que eu faço? Galera, vocês podem vir aqui no Discord Suporte, ó Central de denúncias Você pode criar um suporte Clicou aqui Você descreve o que tá acontecendo Com descrição Com print, tá? Do problema Tipo Chega e já descreve o que tá acontecendo Que é mais fácil pra gente atender Tá bom, rapaziada? Teve algum problema Chama a gente aí Que a gente dá uma ajuda Mas é bem fácil Basicamente Criou a conta Mandou 3 vezes LionDance Resgatou Fechou A única parte chata É que tem que baixar o APK Mas Esse método Funciona E não dá nenhum problema Tá bom, rapaziada? É Avisando Creio que Galera do iOS Desiste, tá? Eu acho que não tem como Baixar o APK Em iOS Eu tenho quase certeza Então se você é iPhone Me desculpe Eu não sei como ajudar vocês Se vocês vão arrumar um Android Fechou? É isso, rapaz Tamo junto Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí De alguma forma E boa sorte pra vocês Qualquer dúvida Chama aí a rapaziada No Discord Tamo junto E aí E aí E aí E aí Obrigado.